Casamenteiro, também conhecido assim, o doutor da igreja, como é chamado também o Santo Antônio, um dos santos mais populares da igreja católica, né? A Nayara Anderi foi até a paróquia dedicada a Santo Antônio aqui em Pouso Alegre e traz mais informações sobre a devoção a este santo. E no dia de Santo Antônio, a paróquia que recebe o nome desse padroeiro aqui em Pouso Alegre reúne uma multidão. As celebrações começaram às sete horas da manhã e se estendem até o anoitecer. Eu converso agora com o paróquio, com o Cônico Vunilton. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a história. Quem foi Santo Antônio? Obrigado pela oportunidade. Minha saudação a todos que estão acompanhando esta programação. Então, aqui é a Igreja Matriz de Santo Antônio, em Pouso Alegre, que é uma paróquia há poucos anos, né? Uma nova paróquia, mas uma igreja já antiga e tradicional, de grande devoção a Santo Antônio. Esse 13 de junho é o dia em que ele faleceu. De 1231 é o dia da morte de Santo Antônio. Ele nasceu em Lisboa, foi batizado com o nome de Fernando, Fernando de Bulhões, e se tornou um religioso agostiniano, por volta dos 17 anos, mais ou menos. E ele foi enviado para Coimbra, para os estudos, onde ele ficou uns 10 anos, aprofundando a teologia, filosofia, ciências, enfim, o conhecimento. Um homem dotado de uma inteligência raríssima, uma capacidade de pregação muito grande, de tocar os corações. E em Coimbra, ele ficou conhecendo a ordem dos franciscanos, e o trabalho deles com os pobres. E então ele migrou, saiu da congregação dos agostinianos, para os franciscanos, onde ele, então, toma o nome de Antônio, a partir desse momento. Na vida religiosa, às vezes, se troca o nome, no sentido de missão, de um trabalho especial. E para cada um, Santo Antônio tem um significado e um legado. Mas o que os devotos, geralmente, têm em comum é ver, em Santo Antônio, um grande exemplo de fé, de prática também, transformação da fé em obras e da unidade entre as famílias. A vida toda, porque tudo que eu... Se eu procuro de uma coisa, eu preciso de uma coisa, o resto é de Antônio, ele faz eu achar as coisas na hora. Incrível, né? Muito bom, eu tenho muita fé nele. E eu não... Ele pode ser para muita gente ser santo casamenteiro, mas para mim, não. Para mim, ele faz a união da família. Quando um casal está muito brigado, é só rezar por ele. Quantos anos vocês têm juntos? 43. Vai fazer 44 agora, em julho, mês que vem. Com as bênçãos de Santo Antônio. Com as bênçãos de Santo Antônio. Estamos juntos. Essa devoção surgiu quase como uma tradição de família, né? Minha mãe é muito devota de Santo Antônio. E a gente acabou herdando, primeiro, né? Por herança, mas depois conhecendo um pouco a vida de Santo Antônio, a gente percebe o valor inestimável que ele tem. Santo Antônio é um santo que é muito conhecido como casamenteiro e tal. Nessa ligação mais rasa, talvez, da fé, né? Mas quando a gente conhece a vida de Santo Antônio, a gente percebe quantos milagres e quão poderoso ele é. E a gente manteve. E cada dia a mais a gente vai se aprofundando nessa fé, né? E no dia do padroeiro, então, você aproveitou, você que mora em Alfenas, não deixou de dar uma passadinha na igreja. Passamos aqui para renovar os nossos pedidos do santo e os agradecimentos, principalmente. Santo Antônio é muito conhecido como santo casamenteiro. Tem gente que faz até simpatia de deixar a imagem do santo de cabeça para baixo, em busca de conseguir um casamento. Só que, como explica o cônigo, o significado dele é muito mais abrangente, seja para os devotos ou para a própria igreja. Ele chegou a conhecer São Francisco, que o enalteceu muito e colocou à frente de vários trabalhos dentro da congregação. E ele se destaca pela pregação da palavra, pela sabedoria, defendeu a igreja de muitas heresias, com a sua argumentação, falava de forma simples, mas muito profunda, profundo conhecedor do Antigo e do Novo Testamento, praticamente de cor, a Bíblia, a Palavra de Deus e também a nossa doutrina. E ele ficou apaixonado e encantado pelo trabalho com os pobres. Daí também essa tradição dos pães. Uma tradição no dia de Santo Antônio é a distribuição dos pães bentos. Na paróquia, em Pouso Alegre, são distribuídos 15 mil pães nesta data. É o caso de Marta, uma das fiéis que participou das celebrações e que repete essa tradição todos os anos. Ele está levando também duas canjicas, canjica caldo de feijão e canjica... Como é que chama? Canjiquinha. Agora, qual o significado do pãozinho que foi distribuído aqui na paróquia? É, para a dinocônica faltar alimento em casa, né? Prosperidade nos alimentos. Eu acho que sempre deu certo isso para mim. E a você. E a fé em Santo Antônio continua? Continua. E dentro da vasilha de arroz, tem um pãozinho lá. Agora eu vou substituir pelo novo. Vai levar o 10 anos para trocar todo o ano passado. É. Olha, não falta nada para a gente ir em casa. Quantos anos? Nós somos aposentados, tá tudo bem. Graças a Deus. Santo Antônio, mesmo na porta do convento e nas ruas, ele distribuía os pães e alimento aos pobres. Então, mostrando que ele era um grande pregador, falava muito bem de Deus, mas as mãos devem acompanhar a boca. Nós não devemos só rezar e falar. As mãos devem acompanhar as nossas obras na caridade, na solidariedade. Nós estamos num país que tem ainda muitos famintos, infelizmente, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e, sobretudo, na fome. Então, hoje, ao partir o pão, ao dividir o pão com as pessoas aqui, nós ensinamos que nós devemos não só nos alimentar do pão abençoado, mas levar também para outras pessoas os pães, repartir o alimento que nós temos, a roupa, aquilo que nós somos e temos. É a solidariedade, a grande marca deste santo. A paróquia celebra o padroeiro há 13 dias, com trezena, missas e quermesse, que reuniram milhares de pessoas. Hoje, as celebrações são encerradas com procissão às 6 da noite e missa com arcebispo às 7 da noite, para relembrar os ensinamentos trazidos por esse santo. Santo Antônio, ele é tido como protetor das causas perdidas, principalmente nos proteger para não perdermos a fé. E é também o santo invocado para o namoro, o casamento, a união matrimonial, que ele abençoe todos os casais, todas as famílias que estão acompanhando essa nossa mensagem. Cônigo Vonilton lembra que a canonização aconteceu em menos de um ano após a morte de Santo Antônio, um dos casos mais rápidos da Igreja Católica, devido aos milagres atribuídos ao santo ainda em vida. É um santo dos milagres, realmente bilocava, tinha dons de milagres, é um santo muito amado e com virtudes que nós não conseguimos elencar, por isso tão conhecido no mundo inteiro.